E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Dark Souls 2 Está um pouco diferente aqui porque... Na verdade eu já passei essa parte Só que eu não gravei, então a gente vai ter que fazer de novo Por isso que eu estou com muito mais almas Pra um momento eu não estou com muito mais almas porque... Eu estava com alma, né? Eu senti alma quando eu cheguei aqui Ah, eu já peguei os outros para mim, que legal Enfim, tinha uma cintilante titanite aqui Quebra essa porcaria e aí depois pega ela de baixo E... Bixi, tem flash 8 flash, beleza Precisa de muitas flashs aqui Não tem flash ali Chegando a segunda bonfire a gente vai pegar as flashs mais perto Tem esses maninhos aqui Eles não são muito fortes Mas eles são chaves, você deixa... Tem um sangramento Mas eles ficam de boa agora, né? Porque a mulher já está caminhando ali Aí tem esse mano aqui que dropa também Que a gente está sentindo aqui Bela mira Ele é um cair no saco pra mim Pra você vacilar Assim Dito que eu estou demonstrando só pra você ver como é que se vacilar E pode morrer E pode morrer pra ele Aí você vem até aqui no fundo, toma cuidado que tem um buraco boideira aqui Aí o drop vai estar mais ou menos morto Já vai estar por aqui Pegue Se você quiser Uma boa Vamos continuar Olha só Tem uma Uma Eu ia fazer um negócio igual eu fiz uma vez que eu fiz rocagada Só que meu amigo John me alertou do que tem bonfire a7 aqui nesse jogo Ou seja, é um negócio que aumenta o nível do jogo na área só Deixar a energia mais, por exemplo É o que a gente vai fazer E aí o boss vai renascer da área Então é só a gente fazer isso aí e o boss vai renascer Os inimigos, se eu não me engano, também ficam mais fortes Mas a gente não usou, eu não usei ainda E morri Muito boa, muito boa, muito boa É na segunda bonfire Que aliás é uma ótima ideia É uma ótima Que é depois da parte mais chata Do santuário de Amanda Que a gente tá aqui Então Não vai atrapalhar tanto É na parte final É na parte final O lugar de descanso de Roy Tying Can eu Não sei Check the lore! O que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. 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 Vênese é muito esperto. Não tinha como bater e morrer. Perdeu 58 mil almas. Não se preocupe. Essas almas são bônus. Porque era do demônio da canção. Que é o que a gente vai matar. De novo. Ganhar mais e ganhar mais almas. Então não tem problema. Olha que eu estou usando esse anel aqui. Deve dar mais defesa. Eu estou apagando esses bichos. Dá mais 10 no espalho. 8. É a pandemia. Vocês são cã pontos emano. Não tem mais ciados? Tem mais ciados. Dá mais de som. Não tem mais ciados. Sim. Sim. Esse ai não morreu E ai, cadê meu xm? WTF Toma Toma um fiquinho, Tang Tem um bala aqui atras Eu não lembro o que que tem ai Eu já abri Tem um baú por ai na água também Mas eu não aconselho muito É tudo lixo, se não me engano Mas se quiser a água está ai Eu acho que você pode acender a pocha ali E É mais fácil de ver se está chegando no buraco ou não Deixa os dois ver Ai Hit kill Ai Caramba Como é que derrite kill em um dos caras e o outro não? Caramba Essa é a parte mais fácil É a parte mais fácil Eu estou querendo fazer com pressa Agora eu vou ruxar Tô nem ai Agora a gente vai fazer com pressa Vai que preciso de sopa Mas o que vai ficar na nossa sopa Agora Tem uma coisa nem cara Tem uma coisa, né? Tô nem ai YY E aí Rush aqui, mano Que díbre Eu tentei dar esquivar e não deixou Quando eu fiz perfeito, não me engano Dark Souls Dark Souls Não tem como Agora a gente vai conseguir Díbreto lá e a Rata Esses caras não saem até lá Enfim Suck my dick Adeus, bitches. Nossa, os caras estão me seguindo ainda. Mas é bom matar esses caras se quiser. Eles dropam titânio pra sentir antes. Caraca, véi! Não, vamo embora, vamo embora. O cara me seguindo, véi. Até aqui, até aqui. É tipo... Travessaram uma folha. Ah, vê, eu já passei. Vamos para... Onde que é? Aqui, aqui, aqui. Pedra doente de seudorar. Não mais brincar. Não mais brincar. Não... Não mais brincar. Não, vai. Não vai. Não vai. Ainda não recolhi meu preço, né? Onde você tem que ter uma flecha? Obrigado Eu podia né, teleportava lá, mas eu tenho que mostrar o lugar pra vocês Que tipo de playthrough é esse que eu pulo? Lugar É a próxima fogueira que a gente vai usar o nosso Monfire Asset Deixa eu usar a minha Monid Hattie Deixa eu ver se tem outro tipo de flecha pra pôr aqui Tem essa flecha negra aqui Nossa, o K27 Ravel aqui Great Sword Melhor mira do mundo É uma jovem boa É uma jovem boa Eu não sei nem por criação de RPG E ação é assim que eu gordo Vai ser muita, acho que vai gastar muito dinheiro Talvez no fim do futuro, próximo Mas consigam Um detalhamento no ambiente Pra depois detalhar nas malta dos caras Ou tal combate Ah, tem um NPC que te invade aqui Se não me engano Vou tomar cuidado Tem aqui esse clope lá igual do começo do jogo Que é um pouco no saco E se guia esses pilares Tem um Negócio de Estes Também Vocês verem que eu to com Estes a mais É por causa disso Estes Shards Opa Então Vamo lá É meio perigoso Que é bem estreito Ó Pra cair fácil E Tem muitas dessas buchas comigo Não tem uma saína aqui Que eu já usei a mulher Pra invocar Vou colocar pra dentro Vou colocar pra dentro Vai fazer isso Agora é a parte chata Tá bem, hein? Tá bem, hein? Tá bem, hein? Tô bem pra dentro Tá bem, hein? Caraca, tô me montando Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui 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 Esse é a lei que é um pé no saco Chegamos no lugar de descanso do Vendrick Claro que ele não está aqui na frente A gente está chegando no lugar Chegando na sala onde ele está Criptalizando aqueles vídeos Que coisa impressionante E o áudio de novo Uma coisa que eu vi Num vídeo esses dias mano Ele não é tipo uma bosta doida É a cabeça dele ó Você liga o olho dele vermelho ali Aí tem um outro olho aqui Ali Onde está minha espada assim ó Aí esse galho aqui é o nariz e a boca Perdeu né É Porque deve ser Ah blá 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 Você não deseja a paz Ah cuidado quando ele aparecer assim Você não acendeu a chama Agora o bonfire aqui tem que ir Aqui e o fogo de novo Bom eu não posso confiar muito no meu Porque eu apertei Atrasado Hum É mas está por ali Bom Essa parte é rápida vamos fazer Deixa eu sentar na fogueira Não sei se é excursão Vamos só abrir a passagem pra Encontrar o rei Vendrick E depois a gente vai embora Ó Toma com muito cuidado com esse Mob aqui O seu próprio bem mate Ele te segue Ele não quer te atacar ele Ele só é seu amiguinho Só assim Você vai ver Karate Aqui e ele erra lá Ele não pode ser confiado Isso é o misin secular Não é só cia A moleque A fogueira Eu distinto que ele deixa as duas Mas tem mais Tem 3 eu acho, tem um atrás da coluna aqui do lado dessa que eu estou matando Vou matar só essa, o resto eu vou lá com ela e não vou matar Não morreu Olha esses zumbis aí, NG mais é que é mais penso ainda, porque tem uns caras com uns escudão Nossa, ela está com uma milagre em mim, caraca Isso é lindo Não, tem piromancia O que você está fazendo Ele está com todo umogenic sublime, quase que eu me ferrei Quase que eu me ferrei Esse mano aqui é gente boa Esses NPCs, esses modos aqui Eles só te atacam se você atacar, gente Então é isso que eu fiz a primeira vez Porque eu vi caramba O modo é que eu vi esse aqui, né Eu vou matar ele, não vou durar ele pra lá pra baixo Eu tive que matar, mas depois eu descobri que eles não atacam Ou se você fizer algum tipo de luz aqui Aí até o GADN aí ele vai tentar te matar Depende dessas flechas negra que eu tô usando Sabe que essas daí eu achei, não Não tinha vindo aqui ainda É boa E é um lugar mais fácil de comprar Do que a outra que eu fiz fogo Tem de flecha boa, né, uma flecha normal Aliás, tem um monte de coisa pra pegar aqui Que é legal Ah, fala sério, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, vamos parar o vídeo por aqui, tá acabando o espaço, tá acabando o tempo. Posso ver a gente se eu te dando a desligar na cripta dos motos e os veículos. Falou.